Muitos brasileiros estão naquele momento do ano em que é necessário acertar as contas com o Leão. Isso para quem recebeu no ano passado no mínimo R$ 28.559,70 de rendimentos tributáveis. O prazo para entregar a declaração vai até o dia 30 de abril. Mas o NAF do Unileste começou esta semana a elaborar as declarações para quem não tem disponibilidade ou tem dificuldade de fazer esse trabalho da declaração. Então eu vou conversar com o professor orientador do NAF, professor Eric. Professor, para quem que vocês disponibilizam esse serviço? Nós disponibilizamos esse serviço para a comunidade do Unileste e também para a comunidade do entorno. Mas esse serviço é disponibilizado principalmente para as pessoas que não têm computador em casa, não têm facilidade para fazer essa declaração e também que não teriam condições econômicas e financeiras para fazer o pagamento. Por isso nós recebemos declarações de imposto de renda de pessoas que tiveram renda tributável até R$ 40.000,00. Então nesse ano também a gente vai fazer isso para essas pessoas. O prazo que a Receita estabelece é até o dia 30 de abril, mas aqui é mais curtinho, o pessoal tem que se atentar e trazer antes. Nós vamos receber declarações até 24 de abril, porque nós precisamos de um prazo para processar essas declarações e remetê-las à Receita Federal. Porque se a gente deixasse para o dia 30 de abril, por exemplo, poderíamos correr o risco de não processar e entregar as declarações, o que nós não queremos fazer. Para o contribuinte, tem alguma novidade, alguma mudança significativa para esse ano? Até que, no caso, para os contribuintes não houveram muitas modificações. O que houve de modificações foi que o programa ficou mais acessível, ficou mais fácil de navegar. E a grande mudança que houve foi que, a partir desse ano, pode-se destinar ao fundo do idoso, 3% do imposto a pagar, na própria declaração. Até no ano passado, era permitido apenas para o FIA, o Fundo da Infância e Adolescência. Professor, em relação aos documentos que o pessoal tem que trazer para ser elaborado a declaração? São aqueles de praxe, normalmente entregues para fazer a declaração. Comprovante de rendimentos recebidos pelo contribuinte, extratos do banco, comprovante de pagamentos efetuados a plano de saúde, recibo de médicos, dentista, psicólogo, comprovante de pagamentos para a escola, e também os documentos de carro e imóveis possuídos pelo contribuinte que está fazendo a declaração de imposto de renda. Obrigada, professor. E aqui do meu outro lado está o Dilene, que é estagiária aqui do NAF. O NAF é um projeto de extensão do curso de Ciência Contáveis. Então, é uma oportunidade para vocês aprenderem na prática como é fazer uma declaração. Com certeza. Depois que eu entrei no NAF, eu recebi uma orientação na Receita Federal. E após começar o estágio aqui, eu recebi as orientações de todos os professores do curso de Ciência Contáveis e a prática. Na prática, realmente, eu consegui ter um aprendizado maior. E tudo com orientação dos professores? Com orientação dos professores. A gente faz a declaração e depois encaminha para ele estar supervisionando para ver se está tudo correto. Você que já sabe tudo de NAF, fala para a gente qual é o horário de atendimento e o telefone para o pessoal tirar dúvidas. Sim, o NAF está atendendo de segunda a sexta, de 13h às 19h. E o telefone de contato é o 3846-5601. Obrigada, Dilene. Então, o atendimento é no campus de Coronel Fabriciano, no Bloco V. ZUG, conteúdo o tempo todo. Obrigada, Dilene.